Sim Notícias, oferecimento Hotel Iris Style São Mateus, parada obrigatória na sua rota. Linhares Online, há 15 anos conectando você e sua empresa ao mundo. Olá minha gente, está começando mais uma edição do Sim Notícias. Confira os destaques que marcaram Linhares e região e você vai ver na edição desta quinta-feira. Polícia Rodoviária Federal flagra carretas com excesso de peso circulando pela BR-101 em Linhares. Já está em funcionamento o atendimento odontológico móvel para pacientes internados no Hospital Geral de Linhares. Rodovias do interior começam a receber reparos aqui em Linhares. E ainda, você confere a coluna Mente Performance com a coach e terapeuta Margarete Marsalha. A Associação Amigas da Maternidade vai fazer uma feijoada em prol da maternidade SUS do Hospital Rio Doce. No último bloco eu converso sobre este assunto com Camila Dadalp, que é membro da associação. E o esporte você confere mais uma vez com Altemar Félix. Esses e outros destaques agora no CINOTÍCIAS. Linhares se vê aqui. Para você que está na grande vitória, obrigado pela sua audiência, nos acompanhando sempre pelo canal 20 via RCA. Uma operação da Polícia Rodoviária Federal flagrou aqui em Linhares quatro carretas com carga acima do permitido. A operação foi na altura do quilômetro 137 da BR-101, na entrada aqui da cidade. Segundo os agentes da Polícia Rodoviária Federal, foi constatada uma carga excedente nas quatro carretas de 17 toneladas. O primeiro veículo abordado estava com a carga de areia, estava com cinco toneladas acima do peso permitido. Outra carreta, que levava pisos, estava com quase duas toneladas acima da capacidade máxima autorizada. Nos outros dois veículos abordados, mais irregularidades. Um transportava barro e estava com excesso de peso em mais de seis toneladas e sem a nota fiscal. O outro carregava placas de madeira e apresentava mais de três toneladas acima do peso permitido. Os veículos foram retidos e os proprietários serão multados. O Hospital Geral de Linhares acabou de implantar o serviço móvel de atendimento odontológico para pacientes internados na unidade. Uma novidade, os dentistas realizam desde limpeza e higiene bucal até restaurações e cirurgias. O Hospital Geral de Linhares acabou de receber o consultório odontológico portátil. Um equipamento compacto que cabe dentro de uma mala, passeia pelos corredores com uma missão especial, cuidar do sorriso dos pacientes. A necessidade foi identificada pelo Departamento de Atenção à Saúde Bucal. Virou um sonho, foi transformada em projeto, chegou à Secretaria de Saúde, passou pela Prefeitura e foi aprovada. E quem explica direitinho a importância desse atendimento é o dentista e idealizador do projeto Itamar Teixeira. Esses pacientes que não podem deambular, descer até o pronto-socorro para o consultório odontológico aqui embaixo, a gente vai até lá com o quê? Com a aquisição de um equipamento portátil odontológico. A gente leva, ele é uma mala basicamente, dentro de uma mala cabe tudo que a gente precisa para atendimento no leito. Esses pacientes são pacientes neurológicos, pacientes na UTI, desacordados ou pacientes sedados, que não tem como descer, a gente vai até ele. São pacientes com necessidades odontológicas, obviamente, mucosas, dentes, restos de dentes, ou pacientes que estão há muito tempo internados e que não conseguem fazer higiene oral. Este paciente acabou de receber o atendimento e já aprovou a ideia. O serviço de odontologia no hospital é importante porque é o de chegada, onde o paciente chega em caráter emergencial, tendo esse serviço disponibilizado na rede pública, já é muito melhor para os munícipes, para quem mora em Linhares. Por quê? Porque muitas vezes você procura um tratamento de emergência e não encontra. E nem precisou de muito tempo de conversa para que nós começássemos a sonhar com esta malinha passeando pela cidade, cuidando dos sorrisos de casa em casa. Parece até utopia, mas foi sonhando que ela já chegou no HGL. Bacana essa inovação aí no Hospital Geral de Linhares, né? E começou nesta quinta-feira a liberação para o saque do abono salarial do PIS de 2016 para trabalhadores que não sacaram recurso extra. Esta é mais uma chance para o saque. O dinheiro é para quem estava inscrito no PIS-PASEP há pelo menos cinco anos e trabalhou ao menos um mês. O prazo inicial era até o fim de junho deste ano, mas foi prorrogado até o dia 30 de dezembro. De acordo com o Ministério do Trabalho, quase dois milhões de brasileiros que têm direito ao abono não fizeram a retirada desse dinheirinho extra. Então, de repente, conferir aí no banco, né? Ver se você tem direito e fazer o saque, um dinheirinho que entra numa boa hora, né? Bom, quinta-feira é dia da coluna MediPerformance com a coach e terapeuta Margareth Marsalha. Veja a coluna de hoje. Boa noite. O escritor Eckhart Tolle, ele traz em seu livro O Poder do Agora, como podemos diminuir a conversa mental que temos dentro da nossa cabeça. Essa conversa não traz benefício algum, pelo contrário, ela gera sofrimento, dor, preocupação, culpa, medo e outros estados negativos, limitantes. Imagine alguém falando na sua cabeça o tempo todo. É exatamente assim que esse pensamento incessante acontece, como se alguém estivesse te perturbando com uma conversa que parece estar dentro da sua cabeça. Provavelmente você ficaria estressado, não é? Mas o que fazer para controlar isso? Nós podemos observar este pensamento. Podemos também criar um espaço de fluxo da mente, direcionando o foco da nossa atenção para o agora. Assim, nós desviamos a consciência e criamos um espaço de mente vazia, em que ficamos extremamente alertas e conscientes, mas sem pensar. E essa é a essência da meditação. Como fazer isso? Uma das formas é colocando total atenção a qualquer atividade rotineira. Como, por exemplo, todas as vezes que você for subir ou descer uma escada, preste muita atenção a cada passo, a cada movimento, até mesmo a sua respiração, esteja presente. Ou quando você for lavar as suas mãos, preste atenção a todas as sensações, aos movimentos das mãos, ao cheiro do sabonete. Ou então, quando você for entrar no seu carro, pare por alguns segundos, depois de fechar a porta, e observe o fluxo da sua respiração. Tome consciência de um silencioso, mas poderoso sentido de presença. Todas as vezes que interrompemos o fluxo desse pensamento incessante, a sensação é de paz e tranquilidade. E isso é extremamente confortável e nos fortalece. Valeu, Margot. Obrigado pela sua participação. Excelente quinta-feira e até a próxima semana. Vamos conferir como fica o tempo nesta sexta-feira de inverno, aqui em nossa região. Sexta-feira com o céu coberto e chuva fraca ao longo do dia. As temperaturas caem mais um pouco em linhares, mínima de 19, máxima de 28 graus. Em Colatina, variação entre 16 e 23. São Mateus com mínima de 20, máxima de 25 graus. Em Vitória, mínima também de 20 e máxima de 27 graus. E a seguir, você vai ver, começaram os trabalhos de reparos em estradas do interior aqui de linhares. Começaram nesta quarta-feira os serviços de recuperação do asfalto de rodovias de acesso a São Rafael e Jataipeba, interior de linhares. Além de consertar o asfalto com buracos, as equipes fazem ainda a capina, varrição e roçagem às margens das respectivas rodovias. Bom, quem quiser acionar as equipes para reparar algum problema em outras estradas, em outras rodovias aqui do município de linhares, pode ligar para o telefone. Anote aí, 3371-3113. 3371-3113. Ou pode ir direto à Secretaria Municipal de Serviços Urbanos, que fica no bairro Movelar. Bom, e os idosos estão cada vez mais conectados. Este é o assunto da nossa reportagem. Confira. A dona Lourdes é empresária e está sempre conectada. Seja no computador ou no celular. O interesse pela internet começou por causa dos negócios. Eu estou conectada e eu preciso estar conectada. 24 horas. Posso falar, dorme do meu ladinho, meio afastado, mas se bipar lá, eu posso dar uma olhadinha também. E agora, principalmente com a ajuda do smartphone, faz tudo online. Compras, pagamento de contas. Fazer compra, uma emergência que eu não posso comprar. Fazer uma pesquisa, ler um livro, conectar com pessoas e até na parte de colaborar, se conectar com pessoas próximas ou distantes. Alguma coisa que eu posso fazer pelo outro. A Lourdes faz parte de um público que está utilizando cada vez mais a internet. Segundo o IBGE, nos últimos oito anos, pessoas com 60 anos para cima estão cada vez mais conectadas. O público aumentou 940%. Segundo esse especialista, as pessoas idosas tiram o melhor proveito dos serviços que a internet oferece. Os idosos acabam aproveitando mais. Uma vez que eles conseguem entender o funcionamento, eles acabam se tornando fiéis consumidores daquele tipo de serviço que está sendo oferecido ali. Seja do internet bank, de uma compra online. E também nós temos que falar que hoje, a dificuldade de mobilidade urbana, facilita muito os contatos com familiares, amigos, e também com as suas empresas, aquilo onde eles consomem. A internet acaba ajudando nisso também. Outro atrativo da internet para a terceira idade, segundo o especialista, são os aplicativos de troca de mensagens. Eles aproveitam e inclusive são um dos mais assíduos dentro dos grupos de convivência, e acabam achando muitos amigos, pessoas que estudaram, que participaram das mesmas rodas no trabalho, acabam se conectando através das redes sociais e são frequentes nesse contato com essas pessoas. O que acaba também facilitando o convívio social, gera esse convívio social positivo para o idoso. E a tendência é que os idosos de amanhã estejam ainda mais conectados. Lá em 2060, nós vamos, aqui no Espírito Santo, por exemplo, vai ter muito mais idosos do que jovens abaixo de 15 anos. Então serão essas pessoas, nós serão essas pessoas, e com certeza esse grupo vai cada vez ser maior. Aí vai as empresas também cada vez criar mais serviços, e ofertas para esse público. Enquanto isso, a dona Lourdes já faz planos para quando tiver 100 anos. Claro, sempre conectada. Até recentemente, o sonho de consumo era um motorista particular, porque acho enjoado dirigir, trânsito, e aí, está aqui meu motorista. Agora é um drone, tá? Porque eu quero alcançar, quero enxergar onde eu não estou conseguindo enxergar. É isso aí, né? Fazendo uso, aproveitando bastante a tecnologia. A gente vê agora como fechou o dia o mercado do café. Arábica Tipo 6, R$ 392,00 a saca. Arábica 7, R$ 358,00. Cunilão Tipo 7, está valendo R$ 309,00 a saca. Altemar Félix, trazendo agora os assuntos do esporte. Contagem regressiva para o desafio de jiu-jitsu no próximo dia 11 de agosto no Shopping Pátio Bix. Pois é, meu amigo. Deste desafio, vão participar atletas desde Rafael Salgado, é, do, com o no final, do para jiu-jitsu, até Enzo Pegorete, da categoria infantil. Lutadores de todo o estado já estão inscritos. Os desafios vão ser por categoria e faixa etária. O desafio de jiu-jitsu, do próximo dia 11 de agosto, é uma realização da Academia Premier do bairro Interlagos, também com a Academia Maguila, de jiu-jitsu, em parceria com o Shopping Pátio Mix. A competição vai começar às 14 horas. Não é obrigatório, mas a organização pede que você prepare um ou dois quilos de alimentos não perecíveis para doação. Leve no dia, tá bom? Tudo pelo esporte, tudo por uma boa causa. Muito obrigado, Altemar, pela participação. Depois do intervalo, eu converso com Camila Dadalto, que vai falar um pouquinho sobre a terceira feijoada promovida pela Associação Amigas da Maternidade. O objetivo é angarear recursos para a continuidade das obras da maternidade SUS do Hospital Rio Doce. O nosso bate-papo é na volta, depois do intervalo. Minha gente, nesse último bloco, eu vou conversar com a Camila Graziotti, da Dauta. Ela é membro da Associação Amigas da Maternidade. Na última edição do Sinotícios, nós falamos aqui do trabalho que a Associação tem feito para ajudar a custear a obra, as obras de ampliação da maternidade SUS do Hospital Rio Doce. E a Camila vai falar de uma importante ação que a Associação vai fazer nos próximos dias, exatamente para arrecadar recursos para ajudar nessa obra. Tudo bem, Camila? Boa noite. Tudo bom, boa noite. O nosso grupo, esse ano, faz 20 anos de existência. Já 20 anos. A nossa maternidade, ela se situa dentro do Hospital Rio Doce, mas ela é plano do SUS, bancada por nós. Nós que tocamos toda a maternidade como a obra da maternidade, o aumento da maternidade que está sendo construída. Não sei se você já comentou, né? Sim, nós fizemos matéria sobre isso. Então, toda aquela obra é a gente que está mantendo os custos, como os custos de roupas, de fralda para as mães carentes que não têm tanto recurso financeiro. Então, além de ajudar na questão da obra, pelo menos mais da metade ali, vocês estão ajudando a bancar. Vocês têm também esse trabalho voluntário de auxiliar essas mães. As amigas, quando precisam, né? De alguma assistência lá dentro da maternidade, a gente está sempre à disposição. Se tem alguma necessidade de alguma cirurgia fora do estado, de algum neném especial, a gente entra. E são mães, muitas mães carentes também que procuram atendimento a viver no SUS. Sim, muitas. Não são poucas, são bastantes. Porque, para explicar melhor, gente, o Hospital Rio Doce, apesar de ser uma fundação beneficente, ela atende pelo SUS, né? Ela tem convênio com o SUS e mães, às vezes mães em risco, né? Para ter os seus filhos ali, procuram o atendimento. O provedor estava me falando que são quase, são pelo menos 10 partos ali todos os dias, né? E, às vezes, pessoas que realmente não têm condições. Então, vocês estão realizando uma feijoada, né, Camila? Isso. Todo ano, essa já é a nossa terceira, graças a Deus. Todo ano, o grupo das amigas, como a gente requer de recursos, de doações para manter os nossos trabalhos dentro da maternidade, a gente faz eventos todo ano. Como tem todo ano o chá, em maio, maio, junho, as datas são basicamente quase próximas todos os anos, mas são os mesmos eventos. A gente tem o chá, e agora, em agosto, a gente tem sempre a feijoada. Essa é a nossa terceira. É uma, um, mais um, né, dos nossos eventos, para arrecadar doações. A nossa entrada na feijoada é uma forma de estar contribuindo, que é a nossa entrada, o nosso, a gente não vende convite, papel, ingresso, nada disso. A nossa entrada é a nossa camisa. Olha aí, ó. A feijoada. Isso, a terceira feijoada. A terceira já, né? Vai ser onde? Qual o dia, Camila? Vai ser na ABB, gente, dia 18 de agosto, no sábado, aproximadamente, quase, só duas semanas, de meio-dia até 5, 6 horas da tarde. Comida liberada. Olha que legal. A gente tem toda uma feijoada montada, uma feijoada especial, porque ela é toda separada, todas as partes, então, não tem aquela desculpa de que, fala assim, ah, eu gosto de feijoada, mas não gosto disso. Eu não gosto disso daqui. Isso, você tem livre escolha para comer, quantas vezes quiser, o que quiser. A gente tem uma mesa caipira, junto na feijoada. Bacana. Tem uma mesa de frutas em especial. Esse ano, a gente vai ter dois shows, um de pagode e um de forró, durante o evento. Para agradar todo mundo, né? Durante, toda feijoada a gente faz, já estamos à venda, e no dia também a gente ainda vende. Uma ação entre amigos, que é um bilhete, no sorteio de, no valor de 10 reais, com um prêmio de uma moto, zero. Também para ajudar. Também para ajudar, para nos ajudar. Legal, está vendo, gente? Olha, e quem quiser adquirir a camisa, já é o ingresso, né? Já é o ingresso. É individual essa... Sim, individual. Cada pessoa que comprou a camisa tem o direito. Isso. Crianças até 10 anos não pagam, Então, você pode, se você tiver 4 filhos pequenos, até 10 anos... Pai e a mãe pagam, o restante não pagam. Isso, as crianças que não. Bacana, gente. Vamos todo mundo, então, ajudar, né? Colaborar com essa ação solidária, né? De amor ao próximo mesmo, né? Porque é um trabalho voluntário, ninguém recebe salário para isso, né, Camila? Ela estava me explicando que são, pelo menos, 70 mulheres que fazem parte dessa associação, e todos os anos elas se desdobram aí, né? Para poder organizar esses eventos, o chá, o bazar e agora a feijoada. E para quem quiser adquirir a camisa, como é que faz, Camila? Ah, tem pouco tempo que nós temos um ponto fixo, graças ao Hospital Rio Doce, que nos liberou um espaço dentro do hospital, mas não se preocupem, porque vocês não têm que entrar dentro do hospital, ter acesso ao hospital. É na entrada do pronto-socorro, entrando no pronto-socorro do Hospital Rio Doce, à esquerda, tem uma sala do voluntariado, das amigas. É bem identificável, pode perguntar a qualquer funcionário do hospital que eles explicam onde é. Lá, a gente tem, tem sempre alguém lá nosso, na parte da tarde, de meio-dia, às 5, 6 horas, fica uma secretária nossa lá, a parte da tarde toda, é só chegar lá e adquirir. Ela está a valor de 70 reais a camisa, com toda essa liberdade de comer à vontade. E aí vai ser um baita de um almoço, né, gente? Uma baita de uma feijoada. Aliás, se puder, né, gente, aqui eu já vou fazer o pedido eu mesmo, se puder levar uma doação também, um pacotinho de fraldas, né, porque vocês recebem esses donativos lá. Em específico, a gente recebe qualquer tamanho de fralda, até geriátrica, porque quando tem algum caso de necessidade, de idosos com muita necessidade, a gente também ajuda. Mas a gente pede com muito carinho que nos dêem fraldas tamanho RN, de recém-nascido. Porque a nossa UTIM, hoje, tem 10 leitos. A UTIM neonatal de bebês. Atualmente, ela fica praticamente todos os dias cheia. Se tem vagos, são 2, 3, 4 no máximo leitos vagos. E são os nenéns que usam RN. Às vezes, até a RN, as enfermeiras têm que cortar, porque eles são muito pequenininhos. Mas a gente pede, quem tiver com vontade de doar, não precisa ser no nosso evento, pode estar entrando em contato com alguma das amigas, a gente busca onde precisar. Fraldas RN nos ajudam bastante. Bacana. Roupinhas de bebê também, né? Bebê já cresceu aí, tem lá aquela roupinha, está em boas condições, recebe com todo carinho, né, Camila? Todo carinho. Sapatos, roupas, tudo. Enfim. Bacana, a gente se bate papo aqui com a Camila, membro da Associação Amigas da Maternidade. Aliás, um abraço para a Carol, né? Todo o pessoal lá, as mulheres que fazem esse trabalho incansável. Então, só confirmando, né, Camila, dia 18 de agosto. Dia 18 de agosto, na ABB, de meio-dia às 5, 6 horas da tarde. Vamos participar, é muito bom. Tá, joia. A camiseta pode ser, então, adquirida lá. Chegando ali na entrada do pronto-socorro, só perguntar onde está a sala, é bem visível, mas, enfim, na recepção do pronto-socorro tem a sala das amigas da maternidade. Camila, eu te agradeço pela presença aqui e desejo muito sucesso nessa terceira feijoada, viu? Obrigada. A gente que agradece, agradece a colaboração de todos desde já. Estamos de portas abertas a todo mundo que quer nos ajudar. Bacana. A gente torce para que aquela obra fique pronta o quanto antes possível, né, para que realmente o hospital possa dar um atendimento cada vez melhor para aquelas mães que procuram ali o atendimento, sobretudo pelo SUS, né? A gente sabe da dificuldade de cada um. Obrigado, Camila. Obrigada a vocês. A você da grande vitória, que nos acompanha pelo canal 20 via RCA, obrigado pela audiência. Pessoal de Linhares e região, continue mandando sugestões, deixe seu recadinho na nossa página facebook.com.br TV Sim Linhares. Esta entrevista, o nosso conteúdo, ficam disponíveis no nosso canal no YouTube. Já o telefone da redação, anote, mais uma vez, 3373-2000. Até a próxima edição. Sim Notícias, Linhares se vê aqui. Linhares se vê aqui.